Oi gente linda, eu sou Michele de Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Seu cachorrinho já ficou intoxicado? Babando muito? Pelos cantos da casa? Agoniado? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, que esse vídeo é pra você. Gente, nessas festas de final de ano, muita gente entrou em contato comigo pedindo ajuda por cachorros intoxicados com comida, alguma coisa que comeu que não fez bem. Mas a realidade é que a intoxicação pode ser de várias origens. Pode ser alimentar, pode ser um veneno mesmo, uma planta, um inseto, alguma coisa que intoxica o animal. Então eu vim aqui trazer uma dica pra você que realmente funciona, é comprovado. Eu já salvei muitos bichinhos assim, pessoas que entraram em contato comigo já salvaram muitos animais assim. Então eu não podia deixar de trazer pra vocês. E a dica é uma coisa muito simples, gente, é o carvão ativado. Vou deixar a foto aqui pra vocês. Você vai diluir ele na água, você vai comprar na casa de ração, mas você também pode comprar na farmácia de humanos. Ele vai vir em comprimido. Na casa de ração, ele vai vir assim no pacotinho como eu mostrei aqui pra vocês. E você vai diluir em água, vai dar na seringuinha no cantinho da boquinha do animal. Agora, gente, é muito importante uma coisa. Se você sabe que o seu animalzinho tem mania de comer o que não pode, uma planta, alguma coisa venenosa. Então, tira do alcance deles. E se por um acaso o seu patudinho é bem sapeca, ele tá sempre fazendo alguma coisa, comendo alguma coisa que você não vê. Então tenha sempre o carvão ativado em casa. Se esse vídeo tá fazendo sentido pra você, então me ajuda aí, curte, compartilha e se inscreve, né, gente? Não deixa de se inscrever pra você ficar atualizado de tudo que acontece aqui no canal. Muito importante os primeiros 30 minutos de tratamento. Você percebeu que ele tá babando, que ele comeu aquilo ali e não tá legal, dá logo o carvão ativado. Porque a eficácia é muito maior. Porque se passar de uma hora, gente, é bem complicado. Às vezes tem alguns bichinhos que vêm a óbito, não dá tempo. Porque o carvão ativado, ele vai absorver essas toxinas e não vai deixar entrar no organismo. Só que tem que ser rápido, então os primeiros 30 minutos são cruciais pra você poder salvar o seu bichinho. Então lembra de ter em casa isso sempre guardado. E vai que acontece aí de madrugada e aonde você vai encontrar uma casa de ração de madrugada. Então, gente, não bobeia! Tenha sempre o carvão ativado em casa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!